nossos filhos erram eles erram a gente vai lá e pega uma vara e pega eles e tadinho deles nós disciplinamos eles mas no entanto estamos fazendo pior do que eles as vezes a gente faz pior e quem é que pega a gente com vara e a gente leva a vida toda assim ele aprendeu a fazer aquilo por um motivo por alguma razão talvez você mesmo foi o motivo que deu aquela inspiração pra ele ele tá lá na escola gente, no meio de crianças de todos os estilos de vida aprende tudo que você não sabe tudo que você não tem nem noção chega em casa falando que você fica assustado, o que ele tá falando não repete aquilo que ele tá dizendo não procure ficar do lado dessa criança ajude ela a crescer ajude ela a crescer ah, mas eu nunca falei isso eu também nunca falei muitas coisas mas eu vi eu fui criado com um padrasto eu vi ele fazer muitas coisas e eu não fiz tudo que ele fez é claro que eu errei muito também marcos 7 verso 20 aleluia ele dizia o que sai do homem isso contamina o homem porque do interior do coração dos homens dos seres humanos da mulher saem os maus pensamentos os adultérios as fornicações os homicídios os frutos os furtos a avareza as maldades o engano a dissolução viu a inveja o orgulho a blasfêmia olha aí a soberba soberba a loucura todos esses males procedem de dentro e contamina o homem vai trazendo contaminações ah, se nós tivéssemos um tempo aqui pra pregar as raízes do orgulho ou as sementes do orgulho seria melhor a sementeira do orgulho a altivez a soberba a arrogância a prepotência a autossuficiência os gigantes da alma só são vencidos por fé e esse está no coração do lado direito na porta quando abre o coração a primeira porta tem uma janela ali chamada orgulho se abre o computador e você cria pastas do computador pastas de documento pasta de áudio pasta de vídeo mas tem uma pasta lá no coração chamada orgulho nascemos com ela nascemos filhos da ira nascemos destituídos da glória de Deus formados em pecado nascidos em iniquidades todos nós todos nós mas a graça a misericórdia de Deus foi estendida por ti foi estendida por mim e nós precisamos de limpar esse orgulho e colocar amor gratidão respeito consideração humildade e esses gigantes só são vencidos por fé nós precisamos vencer com fé os combates da alma para derrotar a solidão para derrotar a ansiedade para derrotar o medo o temor do homem a timidez e o orgulho para derrotar e o orgulho a timidez e o orgulho a timidez Obrigado.